Fala galera, beleza? E eu tô aqui, ó Vocês pediram Vocês pediram tanto Eu ia fazer, ó rapaziada Hoje é sábado, vocês tão vendo aqui, ó Hoje é sábado Eu ia fazer na sexta, a recarga Só que eu tive que sair, acabei viajando Cheguei super tarde de casa Cheguei 4 da manhã, os meninos estavam no Discord Lá, viu? Fiz hoje no sábado e pra nossa sorte, ó Entrou mais lipezinha Ó Mais uma VIP, ó Olha o tanto de missão VIP que nós completamos, ó Missão VIP Missão VIP Missão VIP Missão VIP Missão VIP Esse daqui, deixa eu dar uma olhada, porque se eu não me engano Eu tenho uma já, né? Qual que eu tenho? Eu tenho peixes, então Vou pegar aqui, ó Em respeito ao caôrio, eu vou pegar câncer E aqui eu vou pegar o leão, que é o meu signo, certo? Belezinha? Vamos pegar tudo aqui também, ó Olha que coisa linda, maravilhosa, ó Vou pegar aqui também Vamos pegar aqui as cartitas Essenciais Dá pra pegar até terminar Recarga do gelo, ó Da última vez que entrou foi se a gente pegou de primeira Mas é porque nós tivemos ajuda, né? Foi meio a meio E agora eu vou falar pra vocês A situação tá triste, tá? Falei, eu tava no Discord agora Falei, é rapaziada Gastei 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 quanto que foi? Mano, gastei a nota em médico Pra poder fazer o emagrecimento tudo certo Hashtag dessa vez vai Acho que foi no total, ó Isso daqui foi uma consulta Medicamento Mas, ó Foi feia a situação, tá? Então A arma se pegar vai ser na luta Vou ter que dar uma mamada É lá ele Brincadeira Ter que dar uma mamada É foda, né? Deixa eu coletar tudo aqui, ó Vamos coletar tudo bonitinho, belezinha Ó Foi liso Vamos ajeitar Vai, fi Ajeita Dando uma ajeitadinha aqui Coletar mais um pouquinho Coletar mais escadinha E mais isso ainda Caramba Deu muito Mano, foi muito item mesmo, né, mano? Ó Vamos fazer o seguinte Já vamos começar na parte da montagem Eu imagino que não vai abrir Tem missão Eu só quero dar uma olhada visual Mesmo com a fusão Não vou conseguir fazer Então vamos fazer o seguinte, ó Tirar esse do chapéu aqui Na real a gente pode simplesmente sobrepor E vai descontar o valor Sucesso 754 Opa, pera lá Mano, esse terno Nossa, é a mesma coisa, mano Só que eu acho esse terninho da hora Esse full set Asinha full 5 Cabelinho full 20 Cabelinho dá pra gente pôr Transferência Cadê o cabelinho? Deixa eu Como eu tô com o visualzinho de homem Eu vou pôr o cabelinho de mome Trocar esse aqui Só vou transferir a potência no caso Ué, pera lá Ah tá Foi no outro cabelo Por isso que eu não tava conseguindo ver 755 Mano, depois eu vou mexer nesse visual Agora não vai dar não Cartinha, vamos lá Essa daqui eu sei que upa Essa daqui vai upar com certeza As outras, se eu não me engano Eu tô full Deixa eu só dar uma visualizada rápida É, não Essa daqui dá pra tentar upar 755 Ó Teu dois níveis Isso é muito bom Um nível só E essa daqui não upou Full Guros tá do mesmo jeito, né Na bruxa eu consegui Comprar esse domador por 30k Deixei pra ele equipar Tem essas duas máscaras aqui Pet vai upar Acho que vai upar um nível só Nível 41 Falando em pet Vamos ver se esse frango aqui Tem um frangozinho com as estrelas Vamos ver como é que tá ele A situação dele aqui É esse último Cara Ó 758 318 Eu vou até entrar aqui Pra marcar meu FC Que eu acho que vai subir FC esse daqui Eu acho que vai subir FC Vou até trocar o pet Pra ver Eu vou esperar esse consumo Pra poder fazer Eu vou gastar Eu vou consumir Quando o equipamento novo Que eu percebi Ontem que eu fui fazer a troca Tava 1 hora Ele fica em primeiro Então Creio que são esses 3 primeiros aqui Espero que seja Vamos alimentar Vamos alimentar Batalhar Perdeu o FC Mano Só que Se não for jogar Elite hoje Não vou estar em casa Até o Vapo Vai na Brux Seja toda sorte pra ele Vai ser esse pet Que nós vamos utilizar O do frango Então já vamos manter ele Zaman não vai upar Vou embelezar Eu acho que vai upar Se eu passe 2 níveis Era o sonho Nossa Mas Tá muito longe De eu parar 2 níveis Esse pet Que eu não vou utilizar mais Eu vou embelezar ele A gente até saiu 764 Subiu 10k de FC Deixa eu ver aqui Cara Eu queria tentar a composição Essas coisas Só que é o seguinte Eu quero deixar pra fusão Essas coisas Eu só quero dar uma olhada aqui Mais 4 Não Eu tô longe ainda De fazer o Fazer o Dragon 6 Tem que fazer muita recarga ainda Deixa eu ver Eu vou ter 2, 5 3, 5 Eu acho 3, 5 E basicamente 2 mais 4 Vai faltar missão Pra isso daqui Certo? Deixa eu dar mais uma ajeitada aqui Essas perolas de dano Eu tenho 2 Deixa eu dar uma olhada aqui Quantos que eu tenho no depósito Opa! A gente vai fazer uma troca Coisa boa Isso aqui é bom Vou usar uma troca Pra uma outra Super dano 7 Eu imaginei que poderia fazer Vai dar certinho a troca Vamos pegar aqui Vamos usar um ferreiro Na montagem Tá full aqui Tá full aqui Sem contar o orifício Então eu vou retirar Essa daqui Vou colocar ela aqui Eu creio que na próxima Parte de evolução A próxima evolução Que fizermos na conta Já vai abrir O último orifício 768k Por que que eu tô sentindo Que tá faltando alguma coisa? Tá? As potências Foi recém ativado Eu quero ver quantas fontes eu tenho Eu só vou ativar as potências a fonte Quando eu pegar o cetro Eu tenho 5 já, mano São 6 pra ficar full Vai ficar interessante Ó Eu vou só dar uma bisbilhotada Pra ver se faltou alguma coisa aqui E já volto Porque às vezes eu acho que sim Faltou algo Não, rapaziada Vou fazer o seguinte Vocês estão vendo os fragmentos aqui Pra não passar tanta vontade Que eu tô aqui Eu vou pelo menos Fazer umas compor Aqui eu vou puxar meus blocos Só pra dar uma analisada aqui Vamos fazer composição, então Que daí pelo menos Quando eu for fazer Fusão Esperar virar essa atividade De permissões Vai ter mais Vai ter mais coisinha Pra poder fazer de composição, né? Que eu já tô juntando algumas Caramba Mas podia ir, né, véi? Mano do céu Vamos lá Eu vou meter ele Autoclique aqui mesmo Roupinha tá full Eu troquei o chapéu, tá, rapaziada? Tá full 35 já Aqui falta ataque Eu acho que vai ficar continuando Faltando É, em questão de ataque Tá feia a situação Ataque E aqui falta ataque Mano, eu tô bem de composição Assim na conta? 769, ó Aqui full Aqui full Aqui full Falta ataque Falta ataque Caraca, mano Eu não achava Que eu tava assim De composição Não é necessariamente É que isso aqui É muito bom As composições Que tá na conta Tá aqui 35 Belezinha Bom Aqui infelizmente Vai ser só isso, rapaziada Foi uma recarguinha só 769 É, vou mostrar a bruxa Como é que ficou aqui, né Deixa eu dar uma Uita Ó Continha do bruxo Tá com 883 Só que ele não logou ainda, tá Ele não fez as VIP 9 Ele vai subir mais FC E aqui o que eu falei pra vocês Ó O domadorzinho Ó Você ofereceu um lance Foi em lance, tá 30k de cupons Conseguimos pegar Tá muito forte Ele não botou full potência da fonte ainda Não imagino por que Deixa eu ver se tem Aqui não vai ter potência Vai vir da missão Mas vamos mostrar como é que ficou o rank, ó Sai e voltar O bruxo tá em primeiro Super forte Bruxinha Rabuda aí, ó Fez a recarga Super forte também 870 É Pelo que eu sei Ele não pegou ainda A fulgura do domador Quando fizer vai Botar mais FC ainda, tá A Mox Atualizou aqui em terceiro Ó 798k bruta O maneta 791 e 700 Bruto também Isso que ele tem Ele tá com 10 níveis a mais Tá liberado as práticas Só com um ponto que eu percebi, né Vocês lembram que saiu o evento de titularidade Ele não tem a melhor medalhinha Nem o melhor título, cara Isso daria uma diferença boa A briga dos dois tá interessante O Deadpool fez a recarga Eu acho que tá com uns 805 Quien Não fez a recarga Mas ele tá de cetro Super forte O Biel Não pegou Mas o Biel tá forte, mano Nível 5 Nível 50 Tá com o FCzinho Massa, olha Ah, tá bom É que ele upou aqui, né Que eu acho que o pessoal É todo mundo igual, né Que eles abram em Urivis Primeiro no chapéu Mas ele não abriu aqui, não Mas ele tá super forte, velho Eu imagino que ele deve ter o setor sim, tá E nós aqui pra poder fechar, né Conseguimos manter temporariamente a nossa posição na primeira página Não tá fácil, não A vida até triste Alô Zora Alô Kiel E salva nós Mas é isso Tamo junto Deixar um salve especial a todos Valeu a nós Evolução entregue A próxima Vocês não podem perder Que vai ser mais brabo ainda Valeu Até a próxima Foi Tchau 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 Tchau